Mais uma vez, a convocação teve baixa. Agora, do público de 19 anos. No projeto SACI, que já chegou a receber milhares de pessoas nesta quarta-feira, poucos jovens foram receber a primeira dose da vacina. A estimativa dessa faixa etária é de 1.500 pessoas, aproximadamente. Só que a gente também fez a divisão da letra do alfabeto, exatamente para evitar o tumulto, evitar a aglomeração. E o pessoal tem respeitado bastante, né? A gente está até surpreso, o pessoal tem respeitado muito. A expectativa é de vacinar cerca de 1.500 pessoas com 19 anos em Patos de Minas. Mas, pela manhã, apenas 200 receberam imunizante. Muito melhor a pessoa já vir na data que está divulgada para ela, na letra que está divulgada para ela, do que depois ter que esperar o dia dos faltosos, que agora a gente tem o dia dos faltosos, né? A pessoa não pode vir qualquer dia. Para se vacinar, é preciso levar entre os documentos necessários o CPF e comprovante de endereço. Depois, é só aguardar o momento de receber a dose da esperança. O CPF, né? Identidade com foto, um comprovante de endereço, o cartão de vacina, né? E ter a idade que estão pedindo no dia com a letra, né? Com a vacina, você protege a si e quem mais ama.